Falando de busca contínua por inovação tecnológica, mais ou menos em 2012, eu pessoalmente participei ativamente de um planejamento onde nós tínhamos duas vertentes, inovação em modelos de negócio e inovação tecnológica. O que a gente percebe é que muitas vezes a inovação nos modelos de negócio, elas, por conta de legislação, por conta de capacitação de entendimento em relação à inovação, às vezes é uma ideia muito boa, tão boa até que é difícil de ser captado por clientes e o próprio público dentro da empresa, essa inovação em modelos de negócio, a inovação tecnológica, ela tem que andar muito próxima. Então, em 2012, como eu citei, a gente participou, a gente fez dentro da empresa um planejamento e definiu algumas linhas de inovação, justamente para experimentar. Quem trabalha com inovação sabe que quanto mais ideias você experimenta, mais chance de inovar você tem. Ou seja, a gente até brinca dentro do certo que ideias você deve prototipar, todas, se possível, porque quanto mais ideias você prototipar, mais chance você tem de inovar. Então, lá atrás, nós definimos algumas linhas de inovação para a empresa e nós estamos num planejamento e executando essas linhas de inovação. Então, assim, que grandes linhas de inovação o certo vem perseguindo? A primeira delas é a experiência do usuário. Justamente aqui a gente está dizendo que a busca da inovação tecnológica é gerando benefício para o cidadão. Então, a experiência do usuário que usa sistemas de governo, obviamente, ela tem que estar centrada e é essa a inovação, uma das inovações que o certo tem buscado. Colocar a experiência do usuário como a principal motivação de você estar inovando tecnologicamente. E aí, é claro, a gente também precisa inovar no modelo de negócio. Vou dar um exemplo, foi citado aqui anteriormente pelo Fábio, a questão de serviços em nuvem, a questão de mensageria. Nem sempre você tem um modelo de negócio capaz de suportar aquela inovação tecnológica. Eu me lembro quando da implantação da ICP Brasil, Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, o Brasil iniciou a infraestrutura de chave públicas em algo chamado ICP-GOV. Acho que nem todo mundo lembra disso, mas era para ser a infraestrutura de chave pública do Brasil, do governo brasileiro. Depois ele virou a infraestrutura de chave pública do Brasil. Mas a tecnologia estava pronta, mas o modelo de negócio não estava pronto. Então, se criou o ITI, se criou toda uma legislação, ou seja, a tecnologia vai muito mais rápido do que o negócio. Então, a experiência do usuário é uma linha que o CERP vem trabalhando muito fortemente, melhorando a experiência dos usuários. De clientes como, por exemplo, Receita Federal do Brasil. Vocês viram, não sei se todo mundo acompanhou, mas você pode acompanhar a sua restituição do imposto de renda através do seu dispositivo móvel. Quando nós colocamos para a Receita a possibilidade de fazer, juntamente, é uma coautoria CERP, o Receita, no desenvolvimento do serviço, a infraestrutura que a gente opera para a Receita Federal, a infraestrutura de segurança que a gente opera, ela permite que essa experiência do usuário, acessando um aplicativo em dispositivo móvel, ele possa ser mais atrativo a, por exemplo, uma consulta de restituição. Só para citar e esclarecer mais e detalhar um pouco mais esse exemplo, acabou virando uma família de produtos chamado pessoa física. Então, dentro do pessoa física desse aplicativo, tem lá consulta restituição, consulta CPF, tem lá imposto de renda para dispositivo móvel. Então, veja, uma ideia que se iniciou em um protótipo, acabou virando um piloto, entrou em produção, no CERP a gente chama de 3Ps, protótipo, piloto, produção, e acabou gerando outros serviços dentro desse sistema, ou seja, prototipar ideias para gerar inovação é algo essencial nas empresas que querem trabalhar inovação, e repito, inovação em negócio, inovação em tecnologia, tem que caminhar junto. Vou dar mais um exemplo, que eu acho que é muito importante. Quando nós fizemos esse planejamento do CERP em 2012, nós chegamos em experiência do usuário, e uma outra linha que caminha junto e muito próxima é a linha de dados. Então, na minha área especificamente, nós criamos duas coordenações, uma de experiência do usuário e outra de ciência de dados. Fala-se muito de Big Data Analytics, você ter informação a partir daqueles dados, e de uma quantidade que acaba crescendo muito, de dados não estruturados. Essa é uma segunda linha que o CERP, a empresa, a Serviço Federal de Processamento de Dados, tem trabalhado, a linha de ciência de dados. E aí tem dados estruturados e dados não estruturados. Hoje, a maioria dos dados que a empresa, que o CERP tem, são dados estruturados. São dados de sistemas que foram criados na década de 80, por exemplo, o CERP. São dados absolutamente estruturados e normalizados. E acaba o tamanho da base de dados não sendo tão grande assim, porque esses dados são dados estruturados. Quando você fala de associar dados não estruturados a dados estruturados, que é poder entrar no conceito de Big Data, que é justamente essa questão de banco de dados híbridos. Minha fala é muito técnica. Eu sou da área de tecnologia. Depois a gente pode entrar em mais detalhes, se for o caso, se alguém tiver mais curiosidade de como que a gente está fazendo. Mas, do ponto de vista geral, o que a gente tem trabalhado é associando dados não estruturados a dados estruturados. E os dados não estruturados, fotos, vídeos. Essas imagens. Logs. Óbvio, nem tudo é 100% estruturado. Existem coisas semi-estruturadas. Mas, você poder usar essas informações não estruturadas, associadas aos dados estruturados, isso também é uma linha de inovação que a empresa tem seguindo, que está perseguindo. E a gente acredita que, futuramente, a gente está chegando aí em algo que é a questão de fazer a parte analítica em cima de dados não estruturados. Para isso, a gente tem que ter modelos de negócio também, para que o próprio CERF possa ser contratado pelo cliente dele. A mesma coisa vale para a computação em nuvem. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de citar. Nós podemos ter a tecnologia de computação em nuvem, mas o nosso cliente pode não estar preparado para nos contratar. O modelo de negócio pode não estar totalmente implantado, inclusive com legislações. Não sei se vocês sabem, mas tem um projeto de lei tramitando na Câmara a respeito da criação de um marco legal de computação em nuvem no Brasil. Enquanto se discute o marco civil, tem um grupo estudando a questão da computação em nuvem, especificamente. Um dos objetivos é, no ponto de vista de defesa do consumidor. Você hoje armazena seu dado, não sabe em que local, se essa nuvem for uma nuvem que tenha dispersão geográfica muito grande, você pode precisar de cláusulas contratuais bem mais especificadas e específicas do que as que você tem hoje no contrato de prestação de serviços de hospedagem. Falar de uma quarta, e eu já vou encerrando, nós temos apostado muito fortemente que inteligência baseada em localização é algo muito próximo à mobilidade. E nós estamos investindo muito na questão de georreferenciamento. A gente chama de location intelligence, que é a questão de você poder extrair informações a partir de informações geocodificadas, por exemplo, um CEP geocodificado, por exemplo, a distribuição de materiais apreendidos ou não por um cliente da empresa, a distribuição de... como a distribuição de... eu ia dar um exemplo aqui ligado à área dos Correios e também ao DataSus, que é a questão dos focos de Dengue. Existe um projeto da UFMG chamado Observatório da Web, que ele mostra a questão da distribuição dos focos da Dengue, é uma das informações, ele coleta a informação das redes sociais, do Twitter, principalmente, e tenta, a partir das informações do Twitter, com o algoritmo que eles criaram lá, a distribuir, mostrar, é uma forma de visualizar os dados, mostrar como essa distribuição, onde tem mais pessoas falando do assunto e aí você poder fazer políticas em cima, políticas públicas em cima. Então, assim, quando você casa mobilidade com mapas, vou resumir georreferenciamento a mapas, você melhora a experiência do usuário e você consegue, com isso, melhorar a visualização daquela informação. Então, hoje, quando a gente fala de mineração de dados, quando a gente fala de business intelligence, quando a gente fala de data warehouse, muitos aqui são usuários de TI, sempre parece que a TI está atrapalhando o negócio. A maioria das pessoas quer uma ferramenta para visualizar os dados e visualizar de forma rápida, sem precisar de alguém modelando aquele dado. Então, assim, trabalhar essas questões são inovações tecnológicas que, no caso, a empresa CERPRO tem trabalhado. Então, assim, respondendo mais pragmaticamente, Fábio, assim, em relação a redes sociais, o que a gente tem feito é associar dados não estruturados aos dados estruturados. Em relação a computação em nuvem, nós temos focado em serviços em nuvem e aí os serviços diversos que existem, cuidando aí dessa experiência do usuário.